Jogue água, passe sabão, esfregue, esfregue, depois enxágue, 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 depois passe o rodo, passe um pano, esfregue para enxugar, esfregue. Não acha que já é tempo de simplificar esse trabalho? Andy simplificou. Dois punhados de Andy em meio balde d'água. Mole o pano, torça bem e passe no chão. É só. Andy limpa sem esfregar, sem enxaguar, sem enxugar. Absorve toda a sujeira ao passar, sem deixar nenhum vestígio no chão. Limpa com perfeição na metade do tempo.